Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Química Orgânica, agora vamos falar um pouco das funções orgânicas oxigenadas. Primeiro vamos falar do álcool, do fenol e do éter, e posteriormente vamos falar de outras funções orgânicas oxigenadas, porque esse grupo é muito grande, então é melhor dividir para facilitar a discussão. Então, o objetivo da nossa aula é que vocês entendam o que são funções orgânicas oxigenadas, sua definição, que vocês entendam um pouco da nomenclatura de cada uma dessas funções orgânicas que estão presentes nesse grupo, e que vocês consigam utilizar a cadeia nomenclatura de forma integrada, que vocês consigam entender a partir de um nome qual é aquela cadeia, e que a partir da cadeia possam presumir como é o nome daquela estrutura. Basicamente, as funções orgânicas oxigenadas são compostos que, além do carbono e do hidrogênio, possuem também o oxigênio, certo? Estes compostos são os álcools, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas e os ácidos carboxílicos. Vamos falar um pouco do grupo álcool. O grupo álcool, basicamente, possui uma oxidrila ligada à sua cadeia, presente, ligada a um carbono saturado. Como a gente pode observar aqui, aqui temos uma oxidrila, aqui temos outra oxidrila. E sua regra de nomenclatura é muito semelhante à dos hidrocarbonetos. A gente tem met, que se refere à quantidade de carbonos dessa cadeia, no caso um. O an, que se refere à presença de ligação simples. E o ol, que justamente é a terminação do grupo álcool. Então a gente tem aqui o metanol, certo? E aqui a mesma coisa. A gente tem o but, que se refere à quantidade de carbonos, no caso quatro. A gente tem o an, que se refere à existência de apenas ligações simples nessa cadeia. E a gente tem o ol, que é a terminação utilizada para compostos do grupo álcool, da função orgânica álcool. A gente pode observar aqui, que a gente tem uma melhor estruturação de como funciona. Primeiro a gente tem a numeração. Essa numeração, ela é importante para você entender qual é a ordem dos carbonos que está ligado na cadeia. Isso vai ser de grande relevância para o nome desse composto. Então a gente começa a contagem do carbono mais próximo à oxidrila. E a gente vai seguindo a contagem. Aqui a gente observa que é muito semelhante ao que a gente viu antes. A gente tem but, que é referente a quantos carbonos tem na cadeia, no caso quatro. A gente tem an, devido à presença de ligação simples. A gente tem um, que se refere ao carbono que está ligado à oxidrila. E a gente tem o ol, que é a terminação utilizada pelo grupo álcool. O grupo fenol. A função orgânica dos fenóis, ele também possui uma oxidrila. O que muda é que ele possui associado a essa oxidrila um anel aromático. Aqui como a gente pode observar na imagem, a gente tem aqui a oxidrila e aqui um anel aromático. Esse composto é bem conhecido, ele é chamado popularmente de benzenol. E sua nomenclatura pela IUPAC é hidroxibenzeno. Aqui a gente tem a porção hidroxi e aqui a gente tem a porção benzeno. Sendo que o benzeno é a terminação utilizada para elementos desse grupo. Aqui a gente tem outro exemplo. A gente tem o hidroxi, um hidroxi, que é justamente onde está o OH no carbono 1. A gente tem o 6-metil, que é onde está ligado a ramificação metil. E benzeno, que é a terminação utilizada por esse grupo. Certo? O éter. O grupo do éter, ele basicamente é um oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas. Então a gente tem um oxigênio que ele está separando duas cadeias carbônicas. Aqui a gente pode observar sua nomenclatura, em que a gente tem metoxi, referente a essa parte, que a gente tem um carbono ligado ao oxigênio. E essa porção aqui, metano. Certo? Aqui a gente observa a mesma coisa. A nomenclatura segue a mesma lógica. Metoxi, que a gente tem nessa extremidade. Um carbono ligado ao oxigênio. E aqui a gente tem o etano, que se refere a essa porção. Aqui a gente pode observar melhor essa divisão, como ela funciona. A gente tem um met, que se refere à quantidade de carbono. Aqui no caso a gente tem um met, mas poderia ser o et, poderia ser um but. A depender da quantidade de carbono que a gente teria nessa extremidade. Aqui a gente tem o oxigênio, que se refere a justamente o elemento que caracteriza essa função orgânica. E aqui a gente tem o etano, que se refere basicamente a essa extremidade. Certo? A essa cadeia carbônica. Agora a gente tem uma questão do Enem, que elucida melhor um pouco do que a gente viu ao longo da aula. Essa questão do Enem de 2005. Uma forma de organização de um sistema biológico, é a presença de sinais diversos, utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, a espécie apis, melifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A. Quando presentem o perigo, espelhem um feromônio alerta, composto B, que serve de sinal para combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas, são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então, aqui embaixo a gente pode ver o composto A e aqui o composto B. Então, a gente pode observar a sua estrutura e já presumir de que grupo funcional ele pertence. Eu chamo a atenção para essa extremidade do composto A e essa porção aqui do composto B. Certo? As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente letra A, álcool e éster, letra B, aldeído e cetona, letra C, éter e hidrocarboneto, letra D, enol e ácido carboxílico, letra E, ácido carboxílico e amida. Como a gente pode ver, só está correto é a letra A. As referências utilizadas na nossa aula. Muito obrigado por assistirem. Comentem caso tenham alguma dúvida. Sigam para ficar atualizados sempre sobre novas aulas. E avaliem o nosso curso.